Olha, na noite de ontem, um público prestigiou, na maioria o público infantil, prestigiou, assistiu o espetáculo Belinda, a bailarina, dentro da programação de Natal mais encantado aqui de Itibó. A peça teatral fez parte do projeto realizado pelo grupo UNIDUNIT, de contadores de história, da Fundação Cultural de Itibó, as apresentações externas do Natal mais encantado, acontece todas as noites ao lado da Praça da Prefeitura. Para ter mais acesso completo, o internauta pode acessar o site oficial da Prefeitura de Itibó, que é o www.timbosc.gov.br. Uma outra informação, nós vamos ter aí o Núcleo Setorial de Automecânicas Assim, vai realizar agora, dia 10 de dezembro, o sábado da troca de óleo. O evento vai ser das 8 da manhã às 2 da tarde, nas dependências da Duve Clínica Automotiva, na Rua Marechal Teodoro, 1006, no bairro das Nações, em Timbó, onde irá oferecer aos participantes a troca de óleo e filtros, com preços atrativos e diferenciados. Segundo a consultora responsável do Núcleo Integrantes da CIV, Mironi Lense, da Silveira, na oportunidade estarão presentes os profissionais integrantes do Núcleo Setorial, que aproveitarão para passar informações sobre o veículo e realizarão a troca de óleo e filtros recomendados pelo fabricante do automóvel. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco nós temos o intervalo comercial, mas antes, ouvi-lhe, antes de a gente chamar o intervalo comercial, nós vamos para essa entrevista com o vereador Friis, ele que representou na sexta-feira à noite a Câmara de Vereadores de Indaial, nesta sessão, perdão, nesta solenidade de abertura do Natal lá de Indaial. Ok, nós voltamos, vocês estão vendo imagens aqui de Indaial, da décima edição do Natal em Indaial. Eu estou com o vereador, o Friis, ele que é um grande incentivador dessa cultura, cultura também natalina, uma festa bonita aqui, né, o vereador Sando Friis. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos os que nos assistem, é uma satisfação estar aqui hoje, realmente uma festa muito bonita, onde comemoramos a abertura da festa natalina, né, do município de Indaial. Está de parabéns à administração municipal, também ao CDL, que se empenhou fortemente, ajudando na decoração natalina, a nossa cidade está muito bem decorada, e o público aqui presente em massa, mostra que o público está satisfeito com o que está acontecendo na cidade, e isso deixa a gente gratificado e realizado como político. O que a gente quer é que as coisas aconteçam dentro do que os munícipes, os nossos munícipes esperam. O vereador Sando Friis, a Câmara também aprovou uma dotação orçamentária, uma verba para esses eventos natalinos aqui de Indaial, né? Sim, a Câmara aprovou um recurso de 80 e poucos mil para o CDL, para que o CDL fizesse essa decoração, lógico que a decoração saiu mais do que isso, mas o CDL também entrou com uma parte de recurso, houve uma parceria, a Câmara aprovou esse projeto, porque quer, nesse momento de Natal, nós comemoramos o nascimento do menino Jesus, quer que seja realmente, de fato, que o Natal seja comemorado, seja vivido com espírito de Natal, com muito amor, paz, harmonia, né? Em todas as famílias indaialenses. Forte abraço, vereador Sando Friis. Um abraço a todos vocês, a todos os que nos assistem. Eu tive hoje a oportunidade de passar em Timbó, cidade vizinha, que a gente tem um carinho especial, e lá a decoração natalina, me parece, que também está sendo muito bem feita, muito bem implantada. Eu não tive assim, passei de dia, mas para o que eu percebi, a Timbó também está de parabéns. Obrigado, vereador. Um abraço. Ok, o intervalo comercial, depois uma FM 92, está completando hoje, dia 7 de dezembro, 10 anos. A repórter Neila Daronco traz mais detalhes depois do intervalo comercial.